Esse dia no meu sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Esse dia no meu sai da minha frente Sai da minha frente Eu sou um a frente Eu sou um o que é Eu sou um paz Eu sou um paz Eu sou um paz A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.